Música Nasci no dia 12 de janeiro do ano de 24 Oitenta e seis anos completei Já tô na casa de oitenta e sete nem Música 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 A água está no coco, a cachaça está no copo, bote mais uma que eu topo. Eu sou rural, nasci numa propriedade, perto de Campina Grande, 40 quilômetros, e sempre com uma boia de vaqueiros, os vaqueiros por ali fazendo aquelas boias, na época de pedra, não era essa vaquejada, era a pega do boi mesmo. A turma fazia pregões, os pregoeiros, por exemplo, tinha aqueles pregão que é Isso é um conservatório musical espontâneo, não é na Universidade da Música, que é a música que depende das cifras, das claves, de sol, de fadas, desse negócio. A gente tira assim na voz da experiência. O Bileiro de Campina, a gente considera um padrinho da cabroeira, porque era uma figura que a gente encontrou com ele, já conhecia antes da cabroeira, ele presenteou com o pandeiro, e diversas vezes esteve tocando no mesmo palco que a gente, fazendo participação, uma pessoa que a gente sempre admirou muito, por ser um discípulo do Jacques do pandeiro. Ele é versado em forróbordologia, e o cara para ser também versado em forróbordologia, este é um bom aluno de Jacques, ele tem que beber nessa fonte. Quer dizer, Jacques foi urbano, foi rural, cantava o arrastapé, e cantava principalmente o coco, que é o coco que é apimentado. O baião, aquele canto mavioso, o canto conoro, é inspirado nas vozes da natureza. Se você pegar a roupa de um vaqueiro e botar no monge, ele é só egregoriano. Tem os outros cantos, o mais melodioso, depende da harmonia, tem mais um pouquinho de criatividade, mais afinação, isso é muito exigente. Mas a turma espontânea mesmo é, canta um coco numa letra só, por exemplo, uma homenagem que eu fiz à sabedoria do Mandezinho Araújo, que isso é um país continental, e ele fez um apelo dramático, não deixa a embolada cair. Aí eu peguei, inclusive eu estive em São Paulo, mas como é que você faz um negócio desse? Tudo numa letra só, digo, minha filha, o dicionário é tudo numa letra só, é na A, na B. Aí eu fiz uma homenagem à Mandezinho Araújo, uma homenagem sem bajulação, porque a pessoa confunda homenagem com bajulação. E é na linha que eu ia dentro da tela, eu fiz Tupinambá, Taboada, Tamborita, Tangerina, Tirinete, Tupupi, Itacacá. Taramela, Tabaré, Traba, Tabera, Terreiro, Torrão, Tijela, Torrado, Tamanduá. Tição Tostado, Tó Xatoco, Tribu Futre, Bobota, Caratua, Itapioca, Tangará. Tempo, tormenta, tempestade, temporal, tremedeira, tinhorão, truaqueiro, trivial. Telhado tem, topo, teto, tesoureiro, tico, tico, trapaceiro, turului, taquarau. Tartaruga, Tracajá e Tuiú, Tatuíta, Juazú, Tramóia, Tambuatá. Tucunaré, tatuado de Tamanco, Turuna, também tem trancos, tucumã pra temperar. Tamiarama, tipóia, timbó, tingui, trairais, tambaqui, na Tijuca, Tucayá. Timbaú, Batanajúra, Tererê, Tayocra, Tapiretê, no tronco do Trapiá. Tirana, póia, tucuxi, tamaiurá, timbongano, tiratema, tambabe, tamaracá. Aí tem um doendo, mandou Maria, Mateu, Murilo, mandou o meu martelo no meia-mar. Quando eu canto esse coca, minha língua treme, quem fizer outro coquinha, eu amarro e mando matar. Eu sou o Matuto, moço, moro do mato, é madeira, mandioca, manhupeira, maco, modo de mudar. Mandei Matia, Marramoide, Mameleiro, Malaquia, Marinheiro, Mangueiro e Maracujá. Eu sou o Matuto, moço, moro do mato, é madeira, mandioca, manhupeira, maco, modo de mudar. Mandei Matias, Marramoide, Mameleiro, Malaquia, Marinheiro, Mangueiro e Maracujá. Mandei Matou, Maria, Mateu, Timbongano, Matou, meu martelo no meia-mar. Mandei Matou, Maria, Matou, Timbongano, Matou, minha língua treme, quem fizer outro coquinha, eu amarro e mandou matar. Mandei Matou, mulher maldosa, Madalena, Macondeta, Mameleiro e Maracujá. Mandei Matou, Mútu, Mameleiro e Maracujá. Meu sono, meu mestre, Timbongano, Matou, meu martelo no meia-mar. Mandei Matou, Maria, Matou, Timbongano, Matou, Matou, meu martelo no meia-mar. Quando eu cantei cico, a minha língua treme, quem fizer outro coquinha, eu amarro e mando matar. Eu vou cantar o coquinha do meu amado e mandou matar. Eu vou cantar o coquinha do sincopado, é de banda, que nem de lado quero ver a minha língua dar. Quer dizer, tem um coco voltado, tem um trava-língua, tem um coco sincopado, tem um coco de engenho, tem um coco de aldeia, tudo. Quer dizer, o capa tem que ser versado em forró-bodologia, poder de síntese quase absoluto pra poder explicar tudo isso. Isabel, hoje em dia, eu acho que é a maior referência que o Cariri já teve, assim, não só na música, mas como uma mulher forte, como uma mulher batalhadora, que conseguiu sobreviver em cima dessa serra, que as pessoas às vezes dizem, ah, essa serra é isso, como é que ela vivia aqui, né? Isabel é uma referência de luta, de arte. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.